Estou visitando o Museu de Arte aqui de Porto Alegre, bacana. Estamos aqui do Mercado Público de Porto Alegre. Muita gente, um pão algar para mutar, bacana. Um cordeiro aqui com arroz para chegar aqui na taberna. O Mercado Público de Porto Alegre tem 18 metros. Muito bonito. Interessante essa escadaria aqui. Liga uma rua na outra, uma subida cheio de desenhos e escritos aqui nos degraus. Olha lá. Bacana. E desce a ladeira. Ais se nape. Bacana. 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 Obrigado.